Olha, eu aqui e de novo pra vocês, galera, voltei. E no vídeo de hoje eu vim com um vídeo muito legal, meu bem, que é o quê? Resenha desse projetor aqui de... das galáxias. Nossa, eu cismo que é galáxica, gente do céu. Das galáxias. Então se você quer ver essa resenha aqui, já quero te convidar a deixar o seu like aqui no canal. Se inscrever aqui se você não for inscrito. Por quê? Porque tá tendo vídeo todo dia, meu bem. Talvez você está me conhecendo agora, quero me apresentar pra você. Eu me chamo Jéssica Pontes e te convido a se inscrever aqui no canal porque é de graça. E nesse mês de dezembro, todo dia, às sete da noite, tem vídeo todo dia, né, meu bem? Então além de se inscrever, você tem que ativar a notificação pra você receber a notificação. Porque eu sei que você esquece tanto de se inscrever como de aparecer aqui às sete da noite. Então faz isso aí e vambora pra essa resenha, gente. Ó, eu comprei esse projetor aqui no site da Shopee, tá? E eu paguei, gente, mais barato do que o normal que eu vi as outras pessoas falando nos vídeos. Gente, eu comprei da China. Então automaticamente eu paguei bem mais barato que o valor normal. Eu paguei, se eu não me engano, cento e pouquinho. Vou deixar aqui o valor exato, tá? Porque eu não lembro. E agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Lógico que eu já abri pra testar, né? Mas eu deixei fechado pra vocês verem como vem. Ó, assim que vem a caixa. E é claro que a gente já fica com medinho de não funcionar, né? Então vamos lá abrir aqui pra gente ver. Ó, galera. Vem aqui o controle, né? Que é o controle pra você manusear ele. Vem aqui também. Peraí. O manual. Que, sinceramente, se você não sabe ler inglês, assim como eu, não vai servir pra nada. Bom, o brasileiro já tem costume de não ler manual, né? Então é uma coisa que a gente ignora, né? E o fiozinho que você vai precisar pra ligar ele. Um dos pontos negativos dele é que ele só liga, só funciona na tomada. Eu achei que ele era a bateria, sabe? Que funcionaria sem tomada. Mas nada também que vá influenciar tanto, já que o que a gente quer é mais esse... O que ele promete que vai fazer, né? Que é iluminar aqui, deixar o céu aqui na nossa casa, né? Então vamos ver, né? E ele, o tão famoso projetor das galáxias. Gente, tô muito feliz, ó. É igualzinho na imagem mesmo. Ó, aqui dos lados tem duas saídas de som, porque ele também é Bluetooth. Você pode conectar o celular nele. E aqui, ó, nessas partes de trás, vou explicar pra vocês. Isso aqui é uma entrada de pendrive, sabe? Eu pensei que esse sinal aqui era de carregador. Eu coloquei o fio aqui e não queria ligar, gente. Eu já tava achando que tava com defeito. Mas não. O lugar pra você ligar é esse aqui, ó. Que tem o cabo dele aqui. Deixa eu te mostrar a entrada. A entrada é diferente, tá vendo? É dos celulares mais novos da Samsung. Mas a outra partezinha dele aqui é normal. E outra coisa. Não vem com a fontezinha pra você ligar na luz. Porém, o carregador da Samsung, o tradicional mesmo, ele entra aqui, ó, pra gente colocar na luz e tudo de boa. A gente consegue ligar o nosso projetor. Aqui, galera, nesse botãozinho aqui, é o botão de liga e desliga, tá vendo? E aqui, nesses lugares aqui, são algumas funções que o controle já tem. Então, a gente vai manusear tudo no controle, tá bom? E, galera, o que que acontece? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E vocês vão conseguir entrar no local, no site, pra você comprar esse projetor aqui, se você quiser, tá? Não é patrocínio não, tá, meu bem? Tô deixando o link pra caso você queira entrar lá. Por isso que eu mereço a sua inscrição aqui no canal. Você não acha, não? Mereço a sua inscrição. Então, se inscreve aí, tá? E, galera, agora eu vou mostrar pra vocês o controle. Ó. O controle, ele funciona com duas pilhas palito, que eu já coloquei aqui. Infelizmente, não vem. E quem tem pilha palito em casa hoje em dia? Ninguém. Mas lá na casa da minha amantinha. Aí, eu peguei lá. Aí, eu já coloquei aqui pra gente ver. E aqui está o controle, ó. Tem como você desligar o Bluetooth aqui, tem como você desligar o laser e o LED. Que a gente vai ver tudo, que eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas pra gente ligar. E eu dizer pra vocês se valeu a pena essa compra ou não. Pera aí que eu vou ligar aqui na luz. Pra gente ver como fica esse aparelhozinho ligado. Já volto. Ó, galera, precisei mudar de lugar aqui. Por quê? Porque o fio dele é bem pequeno. E não ia até lá onde eu precisava, onde eu estava sentada. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, coloquei aqui. Eu até tentei colocar no fio do meu outro celular de carregador, só que não ligou. Então, quer dizer, ele só liga com o próprio fio dele. A fonte, como não vem, pode ser qualquer fonte. Mas o fio, pelo visto, só pode ser o dele. Então, eu vou aproximar vocês mais pra perto, pra vocês verem ele aqui ligado. Bom, galera, então vamos lá, ó. Já estou aqui com ele e vou ligar ele aqui pra vocês. Tá vendo? Tá vendo? Esse Parolim que faz é do Bluetooth que tá ligado. Falou não sei o que, conecte, porque conectou já no meu celular. Só que eu vou desconectar no celular que conectou e vou conectar no outro pra eu mostrar pra vocês como que é o som dele. Mas até então, vou mostrar aqui a frente dele, ó, pra você, assim, ele ligado. Já vou apagar as luzes pra gente ver, tá, gente? Só quero fazer uma observação aqui com vocês. Com o controlezinho, a gente consegue monitorar. Esse aqui é o LED que faz aparecer como se fossem estrelas. Esse aqui é o laser. E aqui é o botão da música, que tem como você desligar. Eu posso apertar aqui no laser e eu... Galera, a pilha não tá funcionando. Ai, que raiva. Pera aí, eu vou pegar outra pilha lá na casa da minha mãe e já volto. Um segundo. Pronto, galera, voltei. E com pilhas novas. Vamos lá agora. Bom, aí aqui, né, tá o botão do laser. Aí eu venho aqui. Se eu apertar o laser, eu fico só com a parte azul. E esse aqui é o LED. Se eu apertar o LED, desliga tudo. E aí eu posso ficar só com o laser, que vai dar o efeito de estrela. O laser, você aperta, ele não liga instantaneamente. Ele demora um pouquinho pra ligar. E o LED. Tô mostrando pra vocês, porque quando eu apagar a luz, eu só vou ir apertando e vocês vão vendo. E eu só vou falando o que eu vou fazendo, porque vocês já estão vendo aqui no uso, tá? Essas letrinhas aqui, ó, são as cores. Nossa, tá um pouquinho ofegante, porque eu subi escada. São as cores e cada um tem a inicial da cor em inglês. Que a gente não sabe inglês, né, meu bem? Pelo menos eu não. Então, eu não sei. Eu vou apertar. Eu sei que R é de red. Eu acho que se fala assim. E é vermelho. E B deve ser de blue, que é azul. Enfim, o resto é resto. Vamos lá. Vou apertar aqui o R. Ó. Tá vendo como muda de cor? Se eu apertar de novo, sai a cor. Coloquei aqui, ficou meio roxo. Vou apertar o G. Ó. Ficou verde. Vou apertar o W. Ele também faz junção de cores. Então, o importante é você sempre... Ó. Se eu apertar duas vezes, já fica verde. Entendeu? Você sempre vai apertando, gente. Que aí vocês vão vendo no que vai tornando a cor, ó. Tá vendo? Já ficou amarelo. Porque tá ficando uma junção de cor. Eu só tô mudando os botões. Entendeu? E, galera, o que que acontece? Essas partezinhas aqui também são para o manuseio das luzes. Quando você aperta um deles, fica meio com água, essas coisas. Só que isso só vai dar pra ver quando apagar a luz, tá? E vambora apagar a luz. Mas antes, vamos conectar o Bluetooth. Vamos lá. Galera, pra conectar o Bluetooth, é muito simples. Vou pegar aqui o meu celular normalmente e vou ligar o Bluetooth dele. E o que vai aparecer no local do Bluetooth pra você conectar é isso aqui, ó. BTK10. Vou apertar aqui, ó. Conectado. E agora eu posso colocar qualquer música aqui pra tocar aqui. Lembrando que o som dele é um som um pouquinho mais abafado, um pouquinho mais suave. Porque é pra dar essa suavizada. É a proposta do aparelho, sabe? Deixar o ambiente mais tranquilo, mais relaxante. Então, vamos lá agora pra prova dos nove, que eu vou desligar todas as luzes aqui. E a gente vai ver como fica aqui na sala. E é um ambiente que não é completamente fechado, por ter cozinha americana e um escritório ali. Mas vamos ver como ele se comporta. Ó, galera, posicionei vocês em outro lugar. Vocês estão vendo uma luzinha ali, mas é do escritório do meu esposo. Mas acredito que não vai influenciar. E agora eu vou ligar aqui. Ó, liguei ele novamente. Tá vendo? E vou mostrar pra vocês como fica. Deixa eu só pegar o meu outro celular. Galera, olha só o efeito que fica aqui. Olha que lindo. Eu vou colocar vocês bem distantes pra vocês conseguirem ter uma visão mais ampla. E vou ir lá modificando ele. Ó. Se eu colocar ele mais assim de lado, ó, ele consegue pegar mais partes. Tem a televisão aqui no meio, galera, que tá atrapalhando um pouco. Mas vou colocar vocês mais de canto. Não, vou virar vocês pro lado oposto. Pera aí que eu vou posicionar vocês novamente. Agora sim, galera. Posicionei vocês na parte ali do sofá, ó. Ele tá aqui, bem pertinho. E, ó. Olha lá, ele parado, tá vendo? Vou virar aqui pra parede branca. E ele vai aparecendo, galera. É o LED e vai sumindo. Tá vendo? Agora eu vou mudar de cor. Aqui, ó. Coloquei essa cor mais vermelha. Um rosa, né? Mais ou menos. Tá vendo? Olha só que lindo que vai aparecendo. Como se fossem as estrelas mesmo, tá vendo? Tem como colocar também água, que eu vou apertar os botõezinhos lá de baixo. É porque eu não sei muito bem esse controle. Mas, ó, tá vendo? Começou a aparecer. Ó, e vou aumentando aqui. Ó, coloquei numa parte onde ele vai se movimentando sozinho, tá vendo? E agora eu vou colocar a música aqui. Uma música aqui pra você conseguir ouvir como que é o som dele. Vou ir no YouTube. Vou abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso, galera. Essa é a resenha desse projetor aqui de luz. O nome é esse aqui, ó. Starry Projector Light. Eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, gente, e agora a resposta sobre. E aí, vale a pena comprar um desse? Sim, gente. Pra mim valeu super a pena. Ó, aqui fica as coisas dele, as opções de luz que ele bota. Só que é tudo questão de configuração. Você vai mexendo no controle que você vai descobrindo, sabe? Todas as funções que ele faz. Gente, eu achei que valeu super a pena. Pra mim valeu super a pena. Aqui atrás tem um lugarzinho que você pode pendurar na parede. Porque assim, pendurado, como eu mostrei pra vocês, é bem melhor pra pegar o ambiente inteiro. Caso você queira só teto, pode deixar assim em pé mesmo. Gente, eu acho que valeu super a pena. Principalmente pelo valor que eu paguei, já que eu comprei da China. Ele demorou um... Eu comprei, gente, no dia... Bom, não lembro. Mas demorou menos de um mês pra chegar. Eu achei que foi bem rápido, tá? E pra mim valeu super a pena. Porque eu paguei barato. E principalmente pra função que eu quero. Colocar no quarto, poder colocar uma música assim. Relaxar um pouco, sabe? Eu acho que valeu super, super a pena, tá, gente? E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui, porque eu amo muito ler seu comentário. Se inscreva no canal, porque me ajuda muito aqui, tá? E é isso. Compartilha esse vídeo com o amigo que tá interessado. Pra ver, né? Pra ele ver o que ele acha. Pra ele ver o preço. Pra ele ver se é realmente o que ele quer. E é isso, tá bom? Um beijo no seu coração. Não se esqueça que todos os dias tem vídeo aqui no canal. E eu te aguardo amanhã, 7 horas da noite, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E tchau.